Muito boa tarde a todos. Quero agradecer ao vereador Nuno Pitera Lopes, o plor das atividades económicas na Câmara Municipal de Cascais, o facto de ter aceito o convite para estar aqui connosco, para esclarecer e responder às muitas questões que certamente os empresários terão para colocar. Como sabem, estamos a viver tempos difíceis, tempos de incertezas e tempos para os quais ninguém estava preparado. E quando digo ninguém, não me refiro apenas aos empresários. Os próprios governos centrais e locais estão a lidar com uma realidade que não era conhecida e que neste momento ainda ninguém sabe bem como vai terminar. E a forma como esta situação vai terminar terá muito a ver com o tempo que ainda vai durar. Se pelos contactos que temos tido com muitos empresários, já temos a certeza que algumas empresas não voltarão a abrir, infelizmente, não temos qualquer dúvida que se este estado de emergência se mantiver por mais alguns meses, o número de empresas que não voltarão a abrir será muito maior. Muitos empresários já não conseguiram pagar os seus vencimentos em março, muitos não conseguiram pagar o seu pessoal agora em abril e os apoios tardam em chegar. Até à presente data não temos conhecimento que tenham chegado aos cofres das empresas, um euro que seja por parte da Segurança Social, para aqueles que colocaram os seus empregados em lay-off. E ainda no mês de março também não temos conhecimento que da parte dos bancos, para quem recorreu às linhas de crédito, especialmente para estas da Covid-19, também tenham já recebido alguma coisa. Bancos esses que, infelizmente e como costumo, mais do que ajudar complicam. Este é o drama que os empresários vivem atualmente. Temos consciência que esta situação em nada depende da Câmara Municipal de Cascais, que têm sido incansáveis em tudo o que está nas suas competências, sobretudo na área social e de saúde, mas no que respeita àquilo que os empresários mais necessitam, a nível local, temos consciência que pouco poderá ser feito. Contudo, a falta de liquidez é a maior preocupação que os empresários têm neste momento. Sabemos que a saúde é importante e que deve ser sempre uma prioridade, mas o maior desejo que os empresários têm neste momento é que, no máximo, durante a primeira quinzena de maio, a restauração, os serviços, o comércio em geral, possa reabrir. Conscientes que com limitações e que a economia vá paulatinamente regressando à normalidade daquilo que for possível. Estamos todos conscientes que muita coisa vai mudar na forma de fazer os negócios, na forma de nos relacionarmos, na forma de interagirmos, mas também estou certo que cada empresário saberá adaptar-se a essas mudanças, como, aliás, muitos já estão a fazer neste momento. Quero deixar aqui bem claro que, no que depende dos empresários, estaremos preparados para o recomerço da atividade. Quero falar-vos agora um pouco, sucintamente, daquilo que a nossa associação tem feito nestes últimos mês e meio, que tem parecido uma eternidade, mas que, de facto, já passou um mês e meio. Reforçámos a nossa comunicação com os empresários. Só na primeira semana recebemos mais de 250 contactos telefónicos. Atualmente já estamos perto dos mil contactos. Quero aqui também deixar um agradecimento muito especial a toda a equipa da associação, que mesmo a trabalhar desde suas casas tem sido incansável neste apoio, que nem sempre tem sido fácil. Muitas vezes o desespero dos empresários é muito. Temos sido um pouco psicólogos, inclusivamente. Temos investido no envio de SMS, como sendo um canal direto e instantâneo. Já o fazíamos, mas passámos a fazer muito mais. Temos também enviado com mais regularidade as nossas newsletters. E temos tido uma constante atualização da informação, tanto no nosso site como no Facebook. A nível daquilo que tem sido o apoio ao comércio local, desde a primeira hora e de forma a apoiar os comerciantes e empresários do Conselho, foi criar um diretório com a indicação de todos os estabelecimentos que se encontram abertos ao público em regime de takeaway e entrega ao domicílio. Bem como outros, formação à distância, assistência remota, na área de informática, enfim, várias outras atividades que continuam a trabalhar de alguma forma. Atualmente este diretório já conta com quase 400 empresas. Este foi um projeto que foi feito em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, com a DNA e com todas as juntas de freguesia, a quem eu aproveito aqui também para cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Presidentes de Junta, e inaltecer o fantástico trabalho que têm vindo a fazer, não só nesta área de apoio ao comércio, mas principalmente no apoio social, que é tão importante em alturas complicadas como esta. Todos em conjunto foram dando informações que permitiram chegar a este número de empresas já identificadas. Tivemos necessidade, muito recentemente, de tomar uma posição pública acerca do regime de lay-off não abranger os sócios-gerentes e administradores. Tratou-se, na nossa opinião, de uma grande injustiça e os sócios e os administradores de empresas terem sido excluídos deste regime de lay-off. Muitos são os que não têm empregados e são eles os próprios trabalhadores. Estivemos em permanente contacto com a Confederação do Comércio e Serviço Portugal, entidade cúpula que nos representa junto do governo e à qual transmitimos, e fomos sempre transmitindo a nossa posição. Também ela partilhada por aqueles dirigentes. Felizmente o governo reviu a sua decisão, ainda que não seja de uma forma ideal, limitando esses apoios apenas a gerentes de sociedades sem trabalhadores e que não tivessem atingido, no ano anterior, uma faturação maior que 60 mil euros. Foi extremamente limitador, mas enfim, como costumamos dizer, foi melhor do que nada. Através do nosso gabinete de segurança alimentar, temos fornecido várias orientações aos estabelecimentos de restauração e bebidas. Foi criado e distribuído um documento que teve como objetivo orientar os profissionais da restauração e bebidas e similares para o cumprimento das recomendações específicas ao nível da distribuição dos produtos alimentares que, ao pertencerem à cadeia de fornecimento de alimentos, têm uma responsabilidade aqui bastante acrescida. Como é de conhecimento geral, muitos desses estabelecimentos viraram a sua atividade para o takeaway, alguns sem experiência nessa vertente, mas foi uma forma de, no fundo, de se manterem ativos para essa vertente de negócios e a nossa orientação, pensamos que foi extremamente útil. Temos vindo a criar, desde que esta situação começou, um guia de apoio aos empresários. Este guia tem como objetivo esclarecer os empresários relativamente a toda a informação que tem vindo a ser publicada, inerente e no âmbito deste Covid-19, e foi muita nestas últimas semanas, que foram e continuam a ser criados os guias, portanto, à medida que essa informação continua a sair, nós vamos continuando a implementar estes guias, e são enviados aos nossos associados através do nosso site, através das newsletters, e de todas as outras formas que temos conseguido fazer chegar esta informação. Deixo aqui só, em linhas gerais, uma ideia de quais foram, já, no fundo, esses guias. têm a ver com as medidas temporárias e transitórias de apoio aos trabalhadores e às empresas, das medidas de flexibilização das obrigações fiscais e contributivas das empresas, também de todas as medidas relativas ao estado de emergência que o Governo tem publicado, no que diz respeito também às moratórias para crédito e regimes de garantia, as obrigações fiscais, nomeadamente nas flexibilizações nas flexibilizações dos pagamentos de Segurança Social, de IVA, de RS, também no que diz respeito ao lay-off, todo o apoio à manutenção dos postos de trabalho, na atualização dos apoios extraordinários à redução da atividade, e, finalmente, também, no que diz respeito às rendas habitacionais e não habitacionais, na possibilidade que foi criada a namora dos pagamentos destas rendas. Temos também, no que diz respeito ao lay-off, através do nosso gabinete jurídico, apoiado os empresários, esclarecendo dúvidas no âmbito da legislação e interpretação dos diplomas legais, que nem sempre são fáceis de interpretar, e, em geral, dos esclarecimentos em tudo que visa o interesse coletivo dos associados no âmbito deste apoio extraordinários à manutenção dos postos de trabalho, conhecidos como lay-off simplificado. Temos também, vindo a prestar alguns esclarecimentos no âmbito da consultoria ao nível dos apoios e investimento, pois eles continuam a existir. Bem recentemente foram agora criados para reforços de tesouraria e fundos de maneio, independentemente das áreas de negócio. Temos feito aqui, também, alguns esclarecimentos aos empresários que pretendem aderir a estas formas de financiamento. Estamos também a colaborar numa iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, num projeto que se chama Compre Agora e Ganhe Depois. Este projeto visa incentivar os consumidores de uma forma solidária a comprar agora, fazendo entrar desde já o dinheiro na economia e usufruir mais tarde com benefícios atribuídos por cada uma das empresas aderentes. Este é um projeto conjunto onde participam também a DNA, a Nova e a Deloitte, mas certamente o seu vereador depois falará de uma forma mais detalhada sobre este projeto. Finalmente, estamos, preparámos e estamos a publicar um questionário dirigido aos nossos associados, no fundo, para podermos conhecer qual foi exatamente o impacto que este Covid-19 está a ter nas empresas e quais as suas principais dificuldades. Este questionário tem como objetivo também depois fazer chegar às entidades competentes, estes que são os anseios e as dificuldades dos nossos associados. Apresentei assim de uma forma sustitucinta um pouco aquilo que temos vindo a fazer neste último quase mês e meio como forma de ajudar e apoiar os empresários. Haverá certamente muito mais a fazer e continuaremos empenhados nesta caminhada, mas como referi no início, estes são tempos que não conhecíamos e para os quais estamos todos os dias a aprender a melhor forma de os poder enfrentar. Passaria agora a palavra ao seu vereador Nuno Pitora Lopes para também nos dar aqui algumas indicações que certamente serão importantes. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. queria começar por agradecer à Associação de Comerciantes do Conselho de Cascais esta feliz oportunidade de poder estar aqui junto de todas e todos os comerciantes do Conselho que estão naturalmente preocupados com esta situação que vivemos, estão naturalmente ansiosos de quando é que podem regressar à sua atividade, em que modos é que o vão poder fazer, o que é que vai acontecer após essa retoma dessa atividade e eu gostaria de começar por dizer que antes de mais devemos perceber e devemos ter em conta que a atividade a recomeçar será uma retoma gradual e que não vai ser possível de um dia para o outro voltarmos à normalidade e àquilo que estávamos habituados do antes desta pandemia. Deveremos ter em conta também que será certamente expectável que o turismo possa decrescer um pouco e por isso é um momento se calhar oportuno para os comerciantes do Conselho de Cascais pensarem qual será ou qual deverá ser o seu posicionamento estratégico no futuro a curto prazo. Julgo que há uma oportunidade inclusivamente para que o comércio local possa captar os residentes possa captar os muitos estrangeiros que vivem no nosso Conselho e aproveitar esta crise que atravessamos como que uma oportunidade. Uma oportunidade porque após alguns anos de algum declínio naquilo que é o conhecido como o comércio tradicional ou o comércio local julgo que este período de confinamento ao qual todos nós fomos obrigados a estar fez com que muitos de nós muitos residentes redescobrissem aquilo que é o comércio local. muitos de nós descobriram que muito perto de sua casa tem um talho muito perto de sua casa tem uma mercearia tem uma peixaria tem um restaurante que serve takeaway e que se calhar não davam a devida importância a esse comércio de proximidade a esse comércio local. Por outro lado temos o setor da restauração que obviamente quando reabrir não vai poder reabrir conforme as configurações que existiam antes. Vai ter que existir distanciamento vai esplanadas onde porventura cabiam 50 pessoas vão caber 20, 15 e portanto temos que encontrar caminhos em conjunto e a Câmara Municipal de Cascais está disponível para encontrar esses caminhos juntos junto de todos vós mas caminhos para manter o volume e para manter a oferta e a procura quer seja através do takeaway quer seja através do post-catering para manter os volumes de negócios do antes desta crise do Covid-19. O Armando falou e bem da aplicação que foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Cascais em conjunto com uma série de entidades que se chamam Compra Agora e Pague Depois que o principal objetivo é criar laços entre aquilo que são os residentes do Conselho entre aquilo que são as pessoas que visitam o Conselho e os comerciantes e os empresários do Conselho. Basicamente aquilo que se pretende é que qualquer um de nós possa hoje amanhã adquirir vales de compras nesses mesmos comerciantes quer sejam restaurantes hotéis cabeleireiros todos os comerciantes que quiserem aderir a esta iniciativa do Compra Agora ganhem depois e esses vales serão utilizados posteriormente depois de passarmos este período menos bom nesses estabelecimentos. é uma forma de ajudar a fazer o mess entre aquilo que é os clientes normais de cada um desses comércios e aquilo que é a necessidade de injetar tesouraria nestes pequenos e micro empresários que necessitam neste momento mais do que nunca que estão com as portas fechadas da nossa ajuda. Pretendemos também em conjunto com a Associação Empresarial desenvolver uma plataforma digital de promoção do comércio local basicamente e comparando como se fosse uma espécie de Amazon mas do Conselho de Cascais. Pretendemos também fazer um estudo sobre o comércio tradicional basicamente fazer um raio-x em todas as freguesias entre aquilo que é a oferta existente à data de hoje e aquilo que tem sido a procura das pessoas neste período em que estamos em confinamento. Estamos a trabalhar arduamente para que rapidamente e assim que forem levantadas as restrições atuais possamos retomar aquilo que é a nossa atividade do Conselho que é uma atividade forte uma atividade pujante onde nós Câmara Municipal de Cascais em conjunto em conjunto com os empresários sabemos estar unidos e sabemos oferecer a quem nos visita aquilo que eles procuram. Gostaria também se me for permitido e antes de passarmos às perguntas e respostas e temos aqui julgo eu connosco os vários presidentes de junta e pedia sucintamente à presidente de junta de São Domingos de Rana que pudesse juntar a nós para nos dar também uma pequena noção daquilo que têm sido as necessidades e daquilo que têm sido os anseios que os empresários e os comerciantes de São Domingos de Rana têm feito chegar à senhora presidente e que a Câmara Municipal de Cascais e à EEC em conjunto com as juntas de freguesia possamos em conjunto perspectivar um futuro para todos nós Fernanda Boa tarde a todos antes de mais agradecer o convite do senhor vereador Nuno Pitero Lopes e do senhor presidente da Associação da Empresarial de Cascais felicitar o trabalho que estão a fazer junto a todas as empresas é importante sempre as pessoas saberem que estamos junto deles em São Domingos de Rana temos neste momento 110 estabelecimentos abertos 30 deles em take away a funcionar com as devidas condições de afastamento social a junta tem acompanhado de perto o funcionamento de quase todas e a Câmara tem procurado também por sua parte desinfetar com frequência os locais de maior afluência das pessoas junto a estes estabelecimentos a ansiedade é muita no que respeita à perca de receitas à incógnita do futuro aos pagamentos à banca o indevidamento os funcionários o que vai ser deles em certeza depois de passar a pandemia o que é que vai acontecer como é que vão resolver as situações a desconfiança inclusive uns dos outros porque não é fácil depois de uma pandemia as pessoas confiarem no vizinho do lado ou no vizinho que está à frente ou no funcionário e portanto tudo isso tem sido posto com alguma frequência claro que não podemos entrar em alarmismos eu procuro sempre dizer-lhes que se fizerem o que a Direção-Geral de Saúde vai vai publicando com certeza que não haverá problemas mas é sempre uma incógnita e as pessoas têm algum receio a Câmara por sua vez no que respeita a perspectiva de futuro a Câmara por sua vez portanto tem feito um papel fantástico também com a isenção de todas das taxas municipais que foi uma medida excelente no entanto penso que isto tudo é uma aprendizagem e como aprendizagem que é acho que há outras coisas que nós devemos fazer e que a Câmara poderá com certeza fazer nomeadamente a isenção total da taxa de RSU até ao limite de 5 meses já seria uma ajuda a aplicação da taxa mínima do IMI de 30% por 4 anos para senhorios que reduzam as rendas e um fundo de emergência criado para ajuda das empresas portanto toda esta situação com certeza que seria melhorar além de todas as medidas que o governo vai aprovando para ajudas que não é suficiente mas que poderá comatar todas as situações portanto é o que me apraz dizer neste momento sobre sobre o que se passa em São Domingos de Ana e sobre aquilo que na realidade nós gostaríamos que acontecesse dentro de algum tempo muito obrigado presidente tenho também comigo o presidente de junta de Alcabides José Filipe Ribeiro Alcabides também uma zona com muito comércio e expansão com uma forte marca e com um cunho importante naquilo que é o setor da restauração presidente José Filipe boa tarde como é que tem sentido aí a freguesia de Alcabides este mundo novo que estamos todos a viver boa tarde a todos espero que toda a gente se encontre bem de saúde agradecer o convite ao vereador Nuno Piteira Lopes e ao doutor Armando Correia presidente da Associação Empresarial de Cascais para estar presente neste neste fórum é sempre um prazer relativamente Alcabides como é natural e como é óbvio tenho sido abordado por vários empresários principalmente das micro pequenas empresas ligadas não só à restauração e bebidas mas também à prestação de serviços e aos estabelecimentos comerciais que tiveram que encerrar e muitos reduzir a atividade devido a esta contingência a pandemia que todos nós estamos a passar e que todos os dias são dados novos todos os dias é uma vivência nova porque nunca passámos por isto e a aflição e o receio e de alguma maneira o medo dos pequenos e das micro empresas é de facto este período que estão a passar e depois o pós-covid aquilo que se queixam mais é de facto a falta de tesouraria é certo que o governo aprovou uma série de medidas que no meu entender ficou um bocadinho aquém nomeadamente na questão do pagamento das rendas que não pagam agora os empresários não pagam as rendas durante este período e no mês seguinte ao período de emergência podendo diluir esse pagamento no prazo de um ano eu acho que deveria ter ido até ao prazo de dois anos porque quanto mais se diluir tudo o que é os pagamentos deferidos é mais fácil depois para o empresário poder quando retomar a sua vida normal poder poder fazer face às despesas para além de ter que pagar a renda o valor de renda normal daquele mês tem que pagar o do décimo daquilo que ficou por pagar e aí seria bom que se diluísse em vez de ser no prazo de doze meses passasse a diluir no prazo de vinte e quatro meses também as contribuições sociais que foi possível também deferi-las do pagamento e podendo ser feito até dezembro de dois mil e vinte eu acho que também poderia prolongar para dois mil e vinte e um quanto mais for diluídas estas despesas porque o facto de não pagarmos agora mas depois termos que pagar não só o normal do mês mas aquilo que ficou para trás é muito mais difícil para o empresário e quanto mais diluído for mais fácil é para para fazer face a todas essas despesas veja-se por exemplo a questão do lay-off é o empresário que tem que adiantar o pagamento ao trabalhador e depois recebe e já estão neste momento vários empresários da freguesia de Alquibiria já espera que recorreram ao lay-off e que já pagaram os ordenados de março e que estão muito brevemente a pagar os ordenados de abril e ainda não receberam o apoio do lay-off que foi definido pelo governo e neste momento não tem tesouraria essa é a grande dificuldade não só nesta situação como também na questão dos impostos e nas contribuições sociais como eu já falei há pouco na questão dos impostos eu acho que se devia fazer o mesmo prolongar a possibilidade de se entregar o segundo dentro do segundo trimestre do cumprimento das obrigações poder ser prolongado até ao final do ano e o pagamento desses impostos poder ser diluído no próximo ano porque as pessoas todos estes empresários estão a viver um momento novo muitos deles nomeadamente na restauração e bebidas viram-se obrigados a recorrer ao take away à confecção de alimentos fora do estabelecimento ou até mesmo à entrega em domicílio é uma forma mas que não resolve o problema ajuda a minimizar um pouco os custos mas que não resolve não resolve e estão a passar muitas dificuldades temo de facto que hajam muitos desses estabelecimentos não só de restauração e bebidas mas também de prestação de serviços e comerciais que estão abertos ao público nomeadamente cabeleireiros ginásios vendas de automóveis estandes de automóveis que poderão não vir a abrir se toda esta situação se prolongar durante muito tempo o que é uma pena de facto e a junta de freguesia de Alcabides está atenta a estas situações está atenta a estes casos ouve os empresários recebe os empresários no sentido de alguma maneira de estar com eles de partilhar essas preocupações e de dar alguma esperança e ajuda naquilo que está ao alcance para resolver o problema dos empresários também a nível da Câmara Municipal penso que o facto de já ter isentado alguns dos empresários de pagamento de taxas de publicidade taxas de ocupação de via pública penso que esse prazo deveria ser prolongado para que o empresário pudesse ter a oportunidade quando retomarmos de novo que não vai ser igual àquilo que era até aqui facilitar ao máximo a vida ao empresário eu fico por aqui não sei se é necessário mais à frente mas poderia acrescentar aqui mais algumas coisas aqui a este fórum obrigado obrigado José Filipe Presidente da Junta da Alcabideche dizer que ainda assim a Câmara Municipal de Cascais a deliberação que tomou foi a disenção do pagamento das taxas municipais para todos os setores do comércio serviços hotelaria e restauração por um período de seis meses e gostava de reforçar que esta isenção não é um diferimento daquilo que eles teriam que pagar hoje e terem que pagar a posteriori não é mesmo uma isenção durante o período de seis meses essas taxas não vão ser cobradas tenho agora já em linha o Presidente de Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carcavelos-Paredes no Alves que se junta também a nós uma freguesia que tem sido um dinamismo por via também da Universidade Nova com muitos jovens a fixarem-se na freguesia muitos novos residentes a fixarem-se na freguesia e muito comércio e muito microcomércio tem surgido ultimamente quer na parede quer em Carcavelos Nuno perguntava-te como é que tens sentido aí na freguesia como é que tem sido a adaptação e aquilo que são os anseios dos comerciantes e que a Câmara Municipal de Cascais pode ou não pode juntamente convosco ajudar a ultrapassar podia só que fosse um bocadinho sucinto possível que é para rapidamente já temos aqui muitas perguntas de pessoas que estão em linha e podemos passar às perguntas e respostas das pessoas que estão connosco Nuno a palavra é tua o Nuno está sem som o Nuno o Nuno está sem som julgo que não estão a conseguir ouvir o Nuno não sei se temos também o presidente de junta de freguesia de Cascais Toril Pedro Moraes que já está também em linha então vamos passar a Cascais Toril enquanto Carcavel Esparedo resolve o problema de som e depois voltaremos a Carcavel Esparedo Pedro boa tarde Cascais Toril uma freguesia muito virada para o turismo turismo esse que não existe neste momento de face ao período que atravessamos como é que os empresários e o comércio na freguesia de Cascais Toril têm conseguido ultrapassar a situação e o que é que tens sentido da parte desse empresário de uma vez que estás presente estás próximo e o que é que nos podes dizer sobre isso bem em primeiro lugar boa tarde a todos e dar os parabéns pela iniciativa de facto temos sentido os empresários portanto alguns estão abertos mas uma pequena maioria muito reduzida relativamente à restauração com entregas tanto de take away e também de livre mas é uma preocupação grande uma vez que Cascais Toril tem uma competência muito forte em termos turísticos e os serviços e os hotéis representam portanto muito para Cascais e para o Toril este período de estado de emergência não sabemos tanto se vai ser prolongado ou não se não for prolongado deverão à partida portanto poderão abrir da parte da restauração alguns alguns restaurantes e também alguns serviços e aí tem que haver tanto uma garantia por parte de todos e também pedíamos ao município de Cascais que tem feito tem feito de facto um trabalho de excelência no sentido de dar a segurança tanto e tranquilidade sendo que para cumprir sempre todas as regras e sair o estrelamento só o mesmo o necessário mas é com muita preocupação que vimos para a parte dos empresários há muitos empresários que estão a fazer um esforço muito grande queria também destacar o esforço tanto daqueles que estão a ajudar temos muitos empresários que estão a ajudar com apoio tanto de refeições a famílias tanto que precisam e não queria e não podia deixar de dar esta nota de agradecimento tanto a todos eles mas esperamos agora ver o que é que os próximos e o que vem aí mas acho que tem que haver aqui uns apoios aos empresários porque o Cascais vive muito tanto do turismo vive muito tanto do comércio vive muito dos serviços e é uma preocupação muito grande mas estamos a falar portanto de milhares de postos de trabalho e as famílias começam a sentir começam a sentir algumas dificuldades mas a abrir portanto terão que ser portanto devidamente com as questões de segurança portanto e de agilização devidamente são guardadas Muito obrigado Obrigado Pedro vamos tentar mais uma vez ir até Carcavelos Paredes antes de passarmos de imediato às perguntas e respostas Nuno Boa tarde novamente resolvidos os problemas de som não estamos a ouvir passamos então passamos então ao Armando julgo que já temos perguntas e respostas para entrar em linha e pedia ao Armando para nos começar a fazer chegar essas perguntas e essas para eu poder responder a essas perguntas sem antes de mais relembrar que existe uma linha de apoio ao empresário que foi criada pela Câmara Municipal de Cascais com a colaboração da Dinoide com a colaboração da DNA Cascais e da própria Associação de Comerciantes é o 800-203-186 opção 7 800-203-186 opção 7 temos um conjunto de pessoas das mais diversas áreas que podem ajudar todas e todos vós micro pequenos médios empresários dos vários setores sobre dúvidas que tenham questões que tenham e temos esta equipa disponível para vos apoiar em tudo aquilo que vocês precisarem Armando não sei se já temos perguntas e questões temos muitas temos poucas mas vamos a isto não já já temos aqui algumas temos aqui uma da Sara Ricardo Lampreia boa tarde Sara tenho um cabeleireiro sempre poderei abrir a 4 de maio quantas pessoas se pode ter dentro da loja já a contar com duas funcionárias eu pedi aqui ao vereador para ajudar aqui nesta resposta Sara Lampreia muito obrigado pela pergunta o início da atividade vai ser ditado orientado daquilo que saiu das orientações do governo para os diversos estabelecimentos aquilo que a Câmara Municipal de Cascais seguirá é a recomendação do governo até ao limite que nos for possível de acordo com a informação que já existe disponível existe disponibilidade para que efetivamente o seu comércio neste caso os cabeleireiros possam abrir obviamente não vão poder abrir nos mesmos moldes que funcionavam anteriormente porventura existirão um número limitado de pessoas a serem atendidas ao mesmo tempo reduzindo esse mesmo número de pessoas terão que existir cuidados de higiene e de limpeza diferentes daqueles que existiam até à data mas isto vai ser transversal a todo o comércio e a todas as atividades e por isso eu julgo que existindo essa vontade e essa disponibilidade que sempre existiu por parte dos comerciantes de aceitarem as regras que estavam a ser editadas pelo governo julgo que existirão efetivamente condições para poder reabrir e a Câmara Municipal de Cascais estará ao vosso lado ao lado dos comerciantes ao lado dos pequenos comerciantes para em conjunto podermos reanimar a economia local e rapidamente tornarmos a ter uma economia local um comércio local pujante naquilo que é a atividade no Conselho de Cascais Tenho agora aqui outra questão da Ana Teixeira Boa tarde Ana que diz Boa tarde Sr. Vereador os cafés de bairro como vão funcionar muito obrigado e parabéns pelo seu excelente trabalho Muito obrigado Ana Os cafés terão também reabertos no dia que o governo autorizar a reabertura dos cafés mas basicamente aquilo que existirá é alguma contenção e alguma restrição naquilo que é a lutação interior e naquilo que é a lutação possível nas planadas de alguns cafés e de alguns restaurantes certamente ao reabrirmos agora a atividade desses cafés ou desses restaurantes se calhar numa esplanada onde cabiam 20 pessoas se calhar só vamos poder ter 5 ou 7 pessoas para guardar as distâncias sociais e o distanciamento necessário nesta fase em que nos encontramos e diria que até existir uma vacina que nos proteja deste vírus que nos atingiu a todos teremos que manter estas restrições e por isso teremos que ir readaptando a nossa própria atividade àquilo que é àquilo que era o normal do antigamente gostaria também de aproveitar antes de passarmos ao Pedro vi que já temos aqui uma pergunta do Pedro mas não gostaria de deixar de partilhar com todas e todos vós que uma notícia do Financial Times de ontem ou de ontem dizia que entre 9 de março e 20 de abril o mercado de retalho perdeu mais de 3.6 bilhões durante este período de facto dizia ainda nessa notícia que cerca de 70% do negócio de retalho das grandes superfícies vai deixar de ser como conhecíamos até hoje e se porventura nos últimos 10 15 anos as grandes superfícies e os grandes supermercados os grandes supermercados tiveram aqui alguma sobreposição sobre o comércio local e sobre o comércio tradicional eu acho que esta é uma oportunidade fantástica que os comerciantes os pequenos empresários os pequenos retalhistas os pequenos negócios de bairro não podem mesmo desperdiçar aproveitar esta oportunidade que enquanto estivemos todos e estamos confinados nas nossas casas aproveitámos o mercado tradicional o mercado de proximidade e esse mercado de proximidade foi capaz de dar resposta àquilo que eram as nossas necessidades e por isso eu acho que não se pode perder esta oportunidade temos que criar laços temos que redescobrir laços entre os vizinhos entre o bairro entre aquilo que é o próximo e eu acho portanto os empresários como os clientes estão disponíveis para isso e portanto não vamos desperdiçar esta oportunidade eu passava agora à questão do Pedro claro as mudanças vão ser muitas qual será a importância dos meios tecnológicos para as empresas para o futuro das empresas eu diria que já estão a ter neste momento a tecnologia respondeu em muito aquilo que eram as necessidades imediatas deste período de encerramento de alguma atividade e de alguma transformação radical de outra atividade nós na Câmara Municipal de Cascais cerca de 60% dos colaboradores foi possível colocá-los em teletrabalho e deixem-me dizer-vos e partilhar convosco uma experiência própria numa das áreas que estão sobre a minha tutela para além das próprias atividades económicas na área do urbanismo foi possível no espaço de duas semanas e com o esforço dos colegas da Câmara Municipal de Cascais da informática das comunicações darem condições para os colegas dessas áreas poderem trabalhar em casa poderem fazer teletrabalho e aquilo que tem sido a resposta por parte desses colaboradores tem sido muito mas muito positiva na área do comércio e na área da restauração na área dos serviços os pagamentos com contactless as compras online as plataformas que surgiram rapidamente numa própria iniciativa da Associação de Comerciantes com as juntas de freguesia disponibilizando aquele comércio que passou e encerrou portas ao público mas passou a ter takeaway passou a aceitar encomendas e passou a fazer a distribuição em casa a tecnologia é efetivamente fundamental e eu sou daqueles que entendo que a tecnologia o facto de a tecnologia ser cada vez mais avançada de existir lógico não vai substituir aquilo que eram os nossos empregos porventura o facto de existir mais robotização ou de existir mais tecnologia porventura vai fazer com que alguns empregos que existiam deixem de existir mas por cada emprego desses que deixar de existir vão surgir certamente novos empregos em quantidade muito superior àquela que existia anteriormente e por isso temos que estar disponíveis para aceitar esta nova realidade não ficarmos agarrados ao passado e uma vez que tivemos a infelicidade deste vírus nos bater à porta e nos fazer transformar e fazer mudar aquilo que era o nosso cotidiano nós estarmos disponíveis para nos transformarmos não apenas a nós próprios porque vai ser preciso nós próprios também nos transformarmos mas também transformar aquilo que são as nossas empresas aquilo que é a forma de nós nos relacionarmos com os nossos clientes aquilo que é como é a forma como atingir e alcançar os nossos novos clientes os novos nossos mercados nós por exemplo estamos a pensar fazer juntamente com a DNA e com a Câmara Municipal de Cascais com a área do emprego da Câmara Municipal de Cascais cursos de formação de marketing de proximidade marketing digital para aproximar as pessoas e aproximar os empresários desta nova era digital que nos estamos todos a aproximar à força mas que após este período não nos vamos poder desligar dela e por isso estamos a aproveitar esta oportunidade e transformá-la de facto numa força para os nossos comércios para o comércio local para voltarmos a descobrir aquilo que de bom tínhamos que era nós irmos à loja e saber que íamos à loja do Sr. Joaquim que íamos comendo a peixe ao Sr. Manel ou ao Francisco que íamos pedir a carne ou ao Manel do Talho ou ao Francisco das Couves sabermos tratar as pessoas pelos nomes e haver também esta proximidade e poder haver esta proximidade e esta intimidade com aqueles que nos servem através do comércio local e do comércio internacional eu estou convicto que vamos aproveitar todos esta oportunidade temos aqui agora outra questão da Madalena Florentino boa tarde Madalena para quando está prevista a abertura dos quiosques situados no Largo Cidade de Vitória Madalena obrigado boa tarde por esta pergunta os quiosques no Largo Cidade de Vitória serão reabertos assim que o Estado também permita que possa reabrir esse tipo de atividades sabemos que apesar de serem espaços municipais e portanto estarem isentos das respectivas taxas municipais por um período de seis meses porventura vão conseguir abrir antes não nos mesmos moldes que isso tinha anteriormente se calhar não vocacionado nesta primeira fase para a atividade que era aquilo que era a maior atividade dos quiosques do Largo Cidade de Vitória que era um quiosque que vivia muito da atividade do turismo e dos turistas que existiam aqui na Baixa de Pascais mas vocês próprios vão ter que readaptar o vosso público readaptar aquilo que é a vossa oferta àquilo que vai ser o turismo que vamos ter que vai ser menos certamente mas conseguir captar através de produtos através de inovação naquilo que é a vossa oferta aos clientes àquilo que são os residentes e àquilo que são os muitos estrangeiros que moram no Conselho de Cascais Temos aqui outra questão agora do Fábio Anjos que de alguma forma já foi respondido mas coloco na mesma No que se refere ao emprego e apesar da crise que se prevê considera que podem surgir oportunidades para os comerciantes mais pequenos os ditos negócios do bairro? Eu acho que sim eu acho que sim até pela experiência que estamos a assistir das oportunidades que foram criadas com esta situação que de um dia para o outro muitos empresários tiveram que fechar as portas e tiveram que fechar os seus negócios mas muito rapidamente muitos desses empresários se readaptaram através de ofertas de takeaway através de ofertas de receber online e de terem disponível online a oferta dos seus produtos e poderem fazê-los chegar a casa das pessoas muitas pessoas rapidamente readaptaram aquilo que era a sua oferta redirecionaram os negócios que tinham para outro tipo de procura que estava a existir no mercado e para o qual não estava a ser possível dar resposta rápida e de proximidade e por isso eu estou convencido que e mesmo voltando um bocadinho atrás se considerarmos e se por expectável e aceitável aquele estudo que foi feito que dizia que 70% do grande retalho 70% daquilo que é o grande comércio 70% daquilo que é a grande superfície tiver que adaptar-se ou readaptar-se ou não voltar inclusivamente a ser como era vão surgir muitos micro negócios vão surgir muitos pequenos negócios para ter capacidade de dar resposta a toda essa procura que vai existir e que não vai ser possível dar através dessas grandes superfícies eu estou convencido que mesmo depois desta crise muitas e muitas pessoas vão continuar a optar por ir ao supermercado do bairro vão continuar a optar por ir à mercearia à peixaria ao talho do bairro do que numa primeira fase voltar a haver aqueles aglomerados nas grandes superfícies tudo às compras no mesmo títio e por isso eu acho que e volto a reforçar temos que aproveitar esta oportunidade e transformá-la numa força para aproximar aquilo que é o pequeno negócio o comércio tradicional o comércio local da população próxima e da população residente nesses bairros temos agora aqui a questão do Vasco Simões de Almeida boa tarde Vasco senhor vereador iremos manter a iniciativa todos para a rua com os restaurantes e à EEC como temos feito na rua Alexandre Arcoano Nova de Alfa Ribeira e a rua Afonso Sanches Olá Vasco aproveito para te cumprimentar a ti e dizer que a iniciativa do bairro é uma iniciativa que começou há dois três quatro anos atrás a pouco e pouco é uma iniciativa que surgiu primeiro durante o período das festas do mar depois alargou-se ao período dos santos depois foi possível alargar pela adesão de sentido e quando eu digo alargar não é porque os empresários desse quarteirão são cada vez mais e mais diversificados no centro de Cascais hoje é um novo polo hoje é um novo polo de restauração e de comércio no centro de Cascais com muita diversidade com muita oferta que tem corrido muito bem e que é uma experiência bastante positiva e que eu diria que com a limitação que existe e que vai existir certamente naquilo que é o espaço para as planadas que é uma iniciativa que não só se deverá manter como e inclusivamente toda a opinião que poderemos alargar por períodos mais longos essa iniciativa porque estou convencido que é uma iniciativa de sucesso e à qual a Câmara Municipal de Cascais e à EEC também é a nossa parceira nessa iniciativa quer manter certamente no futuro mas dizer-vos e o Vasco é um desses empresários dizer-vos que não é apenas porque a Câmara Municipal de Cascais gosta dessa iniciativa acima de tudo acho que falar nessa iniciativa do bairro leva a que demonstre que foi o vosso espírito de iniciativa foi a vossa capacidade de se juntarem os vários empresários desse bairro de várias áreas diferentes de restauração e de comércio a vossa capacidade de darem as mãos de quererem empreender de fazer coisas diferentes de fazer coisas que as pessoas gostam e que as pessoas querem que foi possível tornar essa iniciativa numa iniciativa que hoje é uma iniciativa de sucesso e por isso eu diria que é uma iniciativa para continuar e dar-vos os parabéns pelo vosso empreendedorismo e pela vossa iniciativa Temos agora aqui uma questão da Fernanda Tomás boa tarde Fernanda esta é uma questão que nos tem sido colocada muitas vezes ainda bem que nos coloca também agora o que pensa a Câmara Municipal de Cascais sobre a manutenção das festas do mar se realizar em que condições? Obrigado Fernanda por essa pergunta mas a Câmara Municipal de Cascais tem estado a estudar o assunto eu não estou em condições de poder responder a essa pergunta mas amanhã amanhã julgo que é o dia que o presidente de Câmara Carlos Carreiras faz os direitos com toda a população e eu acho que é uma pergunta para se fazer ao presidente da Câmara Municipal de Cascais porque é a pessoa mais habilitada e que certamente poderá dar indicações claras sobre as festas do mar se elas vão realizar ou não e em que condições é que se vão realizar e pedia-lhe portanto que amanhã pudesse entrar no direto do presidente Carlos Carreiras para colocar essa questão que eu não posso de todo responder Temos agora a questão do João Oliveira Boa tarde João Será possível através de DNA criar uma parceria e ajuda na criação de lojas online com um valor aceitável? Obrigado e fica o repte pelo excelente trabalho em prol de Cascais Muito obrigado João Eu podia só mandar a indicação de que o senhor presidente da União de Freguesias Carcaveles Paredes terá ultrapassado as questões técnicas relativamente ao seu som e para dar oportunidade a todos e de uma forma justa porque já tivemos as outras três juntas de Freguesia connosco e seria uma oportunidade desperdiçada se não pudéssemos contar também com a presença do presidente Nuno Alves e meu amigo neste direto e por isso Nuno se já ultrapassaste as questões de som vamos entrar a Carcaveles Paredes e pedia-te que muito rapidamente nos pudesses dar aqui um feedback daquilo que tem sido o sentir e o pulso da Freguesia de Carcaveles Paredes durante este período Nuno estamos tão a ouvir Nuno bom desta Armando julgo que ainda não foi desta de facto os diretos têm destas coisas que não podemos por mais que façam testes e por mais que tentem ter tudo em condições os diretos são mesmo assim surgem estas situações e portanto apesar das várias tentativas não foi possível termos connosco o Nuno Alves presidente da Junta de Freguesia Carcaveles Paredes mas deixo aqui um grande abraço para o Nuno Alves e para todos os comerciantes de Carcaveles Paredes Armando voltava então a questão do João Oliveira ao João Oliveira será possível através da DNA criar uma parceria na ajuda à criação de lojas online com um valor aceitável sim existe já uma plataforma que é a app compra agora pago depois onde é possível todas as entidades todos os comércios todos os restaurantes aderirem a essa aplicação ela agora serve para comprarmos os valos e poderem ser utilizados no futuro como bónus eu compro hoje 50 euros no restaurante que eu gosto ou que eu posso frequentar e sei que em setembro se utilizar esse valo esses 50 euros vão se transformar em 60 em 60 euros mas a Câmara Municipal de Cascais através da DNA e da Associação Empresarial do Comércio de Cascais vai redimensionar e reformular esta plataforma para que ela continue online a ser uma plataforma de serviços para ser uma plataforma onde independentemente de cada marketing ou cada aposta pessoal que cada comerciante possa fazer naquilo que é o marketing para chegar ao seu público alto esta própria plataforma possa ser uma distribuição e uma forma de alcançar todos os empresários de Cascais temos uma empresa que colabora também connosco na plataforma de pagamentos o Paga Aqui temos uma empresa que pode e que vai fazer a divulgação dessa plataforma e gostaria ainda também de dizer a todas e a todos que estamos a prever fazer juntamente com a DNA Cascais e com a Associação de Comerciantes um grande congresso do comércio local logo no primeiro trimestre de 2021 onde contamos com a presença de todas e todos os comerciantes do Conselho para podermos fazer uma grande reflexão sobre aquilo que é o futuro do comércio tradicional sobre aquilo que é o futuro do comércio como é que vamos ter que nos readaptar como é que vamos poder alcançar o nosso público alvo para e repito em conjunto de mãos dadas comerciantes restaurantes hotéis juntas de freguesia associação de comerciantes Câmara Municipal de Cascais DNA o Presidente o Vice-Presidente os vários vereadores mas todos mas mesmo todos em conjunto conseguirmos remar para o mesmo lado conseguirmos puxar todos e ajustar as velas na mesma direção para voltarmos a ser aquele Conselho dinâmico e pujante que sempre fomos no Conselho de Cascais e porque o direto está a acabar e antes de me despedir de todas e todos gostaria de agradecer a quem nos esteve a acompanhar gostaria de agradecer a quem esteve a enviar as sugestões as inquietações mas gostaria acima de tudo de vos deixar uma mensagem deixar-vos uma mensagem uma mensagem de esperança deixar-vos uma mensagem de esperança que é também uma mensagem de grande confiança vivemos todos tempos de grandes dificuldades vivemos tempos de incertezas mas a superação é algo que faz parte do nosso ADN aqui em Cascais no passado sempre soubemos resistir e eu estou certo que no presente vamos também saber não desistir vamos não baixar os braços e vamos encontrar em conjunto caminhos para o sucesso de todos sabemos que para recuperar o tempo perdido não existem percursos fáceis sabemos todos os caminhos vão ser duros uns mais duros outros menos duros mas todos eles vão ser também sinuosos todos eles vão ser caminhos longos no entanto garanto-vos por mais difícil que esse caminho seja não vão ter de fazê-lo sozinhos Câmara Municipal de Cascais o Presidente o Vice-Presidente os Vereadores a DNA Cascais a EEC estou certa vamos todos estar convosco nesta caminhada que é uma caminhada de todos e por todos Obrigado Armando e desejo a todas e todos vós que estejam bem de saúde resguardem-se e quando voltarem voltem acima de tudo em segurança um abraço para todos oi A CIDADE NO BRASIL